Na tarde de sábado, dia 7 de maio, o livro Moreno Rei dos Astros a Brilhar, Querido União Familiar Trajetória e Memória do Clube Negro Fundado em Santa Maria no pós-abolição foi lançado na Feira do Livro de Santa Maria A obra é apoiada pela Câmara de Vereadores através da Lei do Livro A autora da obra, Franciele Rocha de Oliveira, ressaltou a importância de se falar das histórias que estão esquecidas na cidade O União, o clube que eu me reporto ele tem uma história centenária e as pessoas não conhecerem essa história principalmente as pessoas brancas porque na memória das pessoas negras é uma história muito viva e essas pessoas reivindicam essas memórias e sempre me incomodava o fato das pessoas não olharem para esses espaços e não darem a devida importância que esses espaços negros têm que são histórias belíssimas de resistência, de luta e mobiliza muita gente que reivindica ter esse espaço, essa história contada Além disso, ela também falou da importância do incentivo da Câmara de Vereadores em apoiar autores locais A Lei do Livro proporciona com que nós possamos publicar histórias, memórias, livros, contos que falem do nosso povo, que falem da nossa gente e que traga visibilidade para esses grupos muitas vezes excluídos, que tem uma história marcada pela violência e também pela resistência A Lei do Livro foi aprovada em 2004 e prevê a publicação de, no mínimo, um livro por ano que fale da cultura santamarense O presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, esteve presente na cerimônia e falou sobre a importância da Lei do Livro para a comunidade da cidade E a gente convoca todos os santamarenses que têm o desejo de demonstrar a sua arte, a sua cultura contar a história de Santa Maria possam escrever e ter essa oportunidade de relatar isso através do livro e a Câmara financia essa edição Além da distribuição na Feira do Livro, a obra será entregue gratuitamente em bibliotecas, escolas e instituições de Santa Maria A Câmara financiação 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 Obrigado.